Tarde em casa, o pai espaqueia a filha, a mulher. Agora, um outro pai, a gente tem visto cenas de violência absurdas. E os pais, eles não conseguem mais educar os filhos, não conseguem ter uma conversa, conseguem chamar e falar, olha, venha cá, minha filha, não chegue. Ora, você vai ver essas imagens que circularam o país inteiro, chocaram quem assistiu esse vídeo. Um adulto descontrolado, ele atinge uma criança indefesa, é um pai que espanca a própria filha, olha só, na porta de casa, porque ela mexeu no ímã de geladeira, ele pega a menina, espanca, porque isso não é palmadinha pra educar, não, como ele disse, ah, eu queria educar, eu tenho que ensinar minha filha, não, olha, ele espanca a menina na frente da outra. Olha ali, a menininha ali, olha a outra, olha só, quantas chineladas ele dá nessa menina. Olha só, espancando, isso revoltou, quem assistiu, você que é pai, você que é mãe, veja só se isso é maneira de tratar uma criança, se dessa forma ele vai conseguir educar, essa criança vai aprender alguma coisa com essa violência? Olha aí, ele foi preso, porque isso aí não é palmadinha nenhuma pra educar, não, a polícia chegou e prendeu, porque tem que prender mesmo, porque ele foi espancar a filha de nove anos, olha aí, ele disse, não, ela tava educando. Pois é, aí a gente tem visto essas cenas de violência, certo? Uma outra cena de violência que chocou o país e chocou aqui quem assistiu na Bahia. Foram exibidas na imprensa nos últimos dias, você vai ver a covardia que é essa cena também, uma estudante que é agredida por colegas dentro de uma escola, olha só, olha só como ela tá, coitada, indefesa, ela tá com as mãozinhas pra trás, as colegas vêm e dão tapas na cara dela, olha aí, a outra, no momento em que agride a coleguinha. Então a pessoa, uma outra menina, uma adolescente, parece que tem uns 12, 13 anos de idade, as outras de mesma idade agridem severamente, olha, ela chega a chorar, coitada. Imagine, colocada num paredão pra ser linchada pelas próprias colegas. Você que é pai, você que é mãe, imagine seu filho na escola, em lugar de estar aprendendo, de estar na sala de aula, aí, os colegas, o que que estão fazendo? Ao invés de estar sentadas estudando, estão aí agredindo a coleguinha. A gente consegue entender, será, essa violência? Será que a gente consegue entender por que que isso tá acontecendo? A gente vai conversar agora com a psicóloga Leandra Carreira, pra ver se ela consegue explicar pra gente, muito bom dia, Leandra, o que que tá acontecendo? Bom dia a todos. O que que está acontecendo com nossos jovens? Esse caso que a gente acabou de ver, as colegas agredindo uma própria colega dentro da escola, né? Por que que isso tem acontecido? Tem explicação? Ó, assim, explicação, a gente vai tentando, né? Junto com a sociedade também, compreender o que tá acontecendo. O que a gente consegue entender é a necessidade de você dar limites, né? Pra esses jovens, desde pequenos, então, limites pras crianças, pra que eles possam suportar a frustração. Então, o que que é isso? É preciso que essas crianças, desde pequenas, e quando jovens, né, também, aprendam a suportar o não. Você não pode fazer isso, essa não é a hora, isso não é o momento, não posso lidar. E os pais não estão conseguindo fazer isso. Quer dizer, é se não. Só que o cuidado que a gente precisa chamar atenção. Nós vimos a cena do pai espancando, isso não é o não, não. Né? Então, assim, não é o espancar. É preciso dizer que não pode. Também não pode fazer isso. E a criança não tá suportando, a gente não tá sabendo lidar, a sociedade não tá sabendo lidar com limitar esse jovem, essa criança. Quando a gente diz, eu não posso lidar um brinquedo, você não pode fazer isso agora, é depois. Só quando der, isso não vai. Então, a gente não tá sabendo lidar com isso. Esse caso aí, essa menininha que tá sendo espancada aí, ela, por exemplo, pode reproduzir esse comportamento? Essas meninas, essas colegas que agridem, né, uma outra aluna, elas podem também ter passado por violência dentro de casa e só estão fazendo o que já aprenderam, por exemplo? Sim, sim, pode sim. A questão da violência, a gente escuta há muito tempo, né, que violência gera violência nesse sentido. A criança crescendo, vendo isso, ela acha isso normal e comum. Ou seja, é assim que a gente faz, é assim que a gente se defende. Que resolve os problemas. É assim que eu resolvo meus problemas. Ou seja, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, os vizinhos, as pessoas que eu confio estão fazendo assim. Então, eu vou fazer assim também, porque é assim que funciona. Então, é a violência gerando violência. Com certeza. Leandra, muito obrigada pela participação aqui no Bahia Noé. Um bom dia. Eu agradeço a vocês. A gente está precisando é de amor. É amor em casa, dentro de casa. Você pegar seu filho, botar no colo, ensinar ele. Não precisa se espancar, não. Sinta, temos conversas. As crianças são inteligentes, são mais inteligentes do que a gente pensa. Coloca seu filho no colo, conversa com ele. Diz, olha, meu filho, não é assim que se faz, não é assim que se responde. Não é com violência que a gente resolve as coisas. Porque a violência é isso aí, ó. Ela vira um ciclo. E a gente tem sentido. Acho que você de casa percebe. Está cada vez, a gente vive um momento de cada vez mais violência e cada vez mais crueldade. E dentro de casa, o que é perigoso, um pai espancando a filha, é o outro pai que esfaqueou a própria filha, esfaqueou a esposa. Então, a gente precisa repensar e tentar trazer o amor para as nossas vidas.